Fala galera, até não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do YouTube, beleza? Maurício trazendo mais um vídeo aqui pro canal, novamente GTA V. Hoje galera, o vídeo é transformação, vamos fazer um parkour aqui com um carro grande, são o carro maior que tem aqui. Tem os carros pesados que são os caminhões e tem os limusines também galera, vamos ver qual que a gente consegue finalizar melhor. A parte do caminhão aqui, tô enrolado que tá batendo a frente do caminhão ali, vamos ver se a gente consegue finalizar. Estamos sozinhos pra mostrar todo o percurso pra vocês, vamos ver se a gente consegue chegar até o final, hein? Show de bola galera! Galera, estamos descendo agora de limusine, olha só que maneiro, essa mega rampa aqui de limusine, 1 minutinho e 34 segundos, vamos fazer o salto. Olha, 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 muito bom! Já pegamos o teletransporte, já pegamos mais uma transformação aqui, muito maneiro. Ah, dessa vez foi fraco. Dessa vez foi fraco, eu não consegui subir, agora sim pegamos uma velocidade maior. Vamos continuando o parkour galera, já temos 3 carros aqui na transformação. Esse daqui até que é pequenininho, achei que ia ser só carro grande e pesado, mas não. Esse carrinho aqui é pequenininho pra esse pedaço do parkour aqui. Vamos continuando e vamos ver se a gente consegue finalizar esse parkour, hein? Tchau! 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 Boa, agora vai, agora vai Conseguimos Beleza, o primeiro All Ride conseguimos fazer Vamos fazer o segundo aqui agora Show de bola galera, perfeito aqui Vamos fazer o All Ride agora Ao contrário, para o outro lado Acelera, ah, dei mole, dei mole Acabei batendo, vamos lá Mais uma tentativa Acelerando com tudo, a gente tem que pular Para o outro lado aqui Boa, consegui, controla Perfeito Beleza, pegamos mais um Checkpoint Já temos 10 minutinhos aqui de Parkour Vamos continuando Porque a gente já está quase chegando No final, hein E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto